Trancado no quarto, mais de semana Nada me abala, nada me espanta Acho que é foda, eu tô mal Já pensei várias besteiras sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento negativo, nada me interessa Renascer a minha fé, preciso sair dessa De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Busquei força onde não tinha, mas eu superei Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você, vai ser quem? O seu guerreiro e vai além Porque de graça, nada vem O mundo é pequeno, então sonhe bem De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Ele disse, vai pra cima Tudo é seu Vai conquista, vai conquista O foco é um, não erra a mira Sempre certeiro, só fé domina O joelho no chão, mantendo o equilíbrio Minha mente sagaz, ninguém busca meu brilho Passando sufoco e aprendendo comigo De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados eu falo com Deus